o espaço se dirá o comida comida vários espaços bicho é água ali não era um espaço pegadinha nossa comer o peixe meu deus passarinho comer o peixe está com peixe na boca na áfrica terra onde mike william nasceu família do mike dos 200 mil anos atrás uma cobra gigante vários macacos olha o macaquinho a cobra vai comer um macaco malandro puta que pariu nossa atacaram a pedra no peixe eu não estou entendendo nada tem um jacaré agora malandro vixi mas vai comer o peixe esse peixe é highlander morreu morreu malandro vixi é um comendo o outro bagulho é suruba virou orgia orgia da natureza coisa linda o peixe comeu o passarinho que comeu o cocorino comeu o passarinho que comeu sei o que vixi agora o tigre a pantera negra do satanás uau nossa cara pantera come jacaré nossa o peixe está morto a floresta ancestors olha que foda gostei gostei da abertura do jogo a a a isso aí deve ser em mãe mas sei quem sou eu a família é uma feliz cara os macacos lá na áfrica vai na bíblia na bíblia aí o adão e efe Cadê? Vai comer o peixe cru, mano Nossa, veio a águia mutante do Senhor dos Anéis Nossa, olha o tamanho da águia, mano Ih, vai comer o neném Comeu Nossa, matou a mãe Nossa, morreu, morreu Caralho, e agora? Ih, caralho, é que a mãe vem fazer, cara Fique salvo É pra mim andar, é? Eita, porra, tem vários perigos na floresta Eu sou ave-maria, vários Aperte Y, que Y, mano É que nem eu tô no mouse, mano O que pode me fazer, cara Não sei os botão, mano Por causa do bichinho Pula aí, bichinho Caralho, eu morri Ali, ó O bagulho é ali, eu vou naquele lugar lá Meu Deus Sou apenas um macaquinho Perdido na floresta Os perigos Macaquinho Ali, ó Vamos lá, atravessar uma porra do rio Fum Pula aí, macaquinho Nada aí, macaquinho Nada Nada, nada Que maneiro O que é isso aqui? Olha, se esconderam, olha Esconde aí, ô macaco É Camão esperto, o macaquinho Nossa Encontre a criança perdida do seu clã, mano Intimidar, analisar Aí, mano Nada Vou ver para correr Solteiro, hein Olha, feio, mas solteira Calma Calma, para de gritar Vem, ó Vou lá na frente É aqui mesmo, mano Achei Menem Ê, finalmente, né Macaquinho Bonitinho Vem, meu Junte ao seu clã Nos assentamentos Ah, bonitinho Olha Pronto Deu um pau para me pegar Tipo, um pau Me dá Porra aqui, ó Que eu vou pegar um pau, acho Deixa eu ver Peguei, moleque Aê, manadas Pronto Voltei O meu clã Aê, o macaquinho Tá salvo, malandro Vai brincar com os moleques Lá Olha que bonitinho Olha lá Caralho, você voltou É, minha mãe foi comida Pela águia mutante Mas eu estou bem Não tem coco? Sacudir Caralho, eu sou muito Muito ninja Eu sou muito ninja Dos ninjas Dos macacos ninjas E agora? Pula aí, macaco Ai, meu Deus Caralho, eu fiz uma lança Fiz uma lança Tu viu a cara dele? Nova ferramenta Gravito Olha a cara do macaco Olha Meu Deus Eu fiz um gravito Olha Caule de fingo Estratégia extraves Bebeiro Água de coco Nossa, cara Bebe aí Vai dar uma diarreia Vai ver Assimilou nutrientes Cotiledodes Calma, minha putinha Putinha É É Tem que comer carne, né Esse cara é maior cupião, tá vendo? Eles cupiam tudo que eu faço Eu sou influencer Sou influenciador Ó Come aí Mandar uma cagadeira Mano, eu achei Eu achei um bagulho lá no alto da árvore, mano Tipo um Um cadáver de um primata Será que era do meu grupo, mano? Morreu? O que aconteceu? Vamos investigar aqui Nos investigamentos Difícil ver essas árvores aqui, viu? Não sei se serve o seu Cadê? Ali, ó Lá em cima, mano GG Vamos lá investigar O cadáver Do primata É Olha Que porra é essa? Uma cama Isso Pular Que isso? Tipo um É um ninho Nossa O que aconteceu com ele, mano? Caralho Tem vários ovos Ovos é bom Proteínas É Proteínas para desenvolvimento Caralho E agora? Energia neural O que barulho foi esse? Ah não Ah não Ah 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 Não, mano Ah Ah Nossa, cara Eu fui comido Que violência Olha lá, mané Puta, é agora Eu não sei o que faço Pera aí Eu tenho que prestar muita atenção Venha Tá quase dormindo Em pé O retardado Nossa Tem um macaquinho ali Caralho Coitado Não foi comido ainda Como é que eu faço? Pera Agora Agora, mano Calma, macaquinho Ai 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 Nossa Caralho Enfriu o bagulho da barriga dela Filha da puta Matou o macaquinho? Peguei um ovo Cadê o macaquinho? Caralho, mano Que foda Enfia Mano, vocês viram o que eu fiz? Mano do céu Muito treta Eu Eu tô falecendo Eu enfiei Mano, eu tô levando pra casa um ovo Todas as meninas vão querer me dar agora, mano Puta que eu pariu Agora eu sou tipo o garanhão do... Do grupo O ovo de águia satânica Prato Polar que eu vou caçar novamente, malandro Caçar agora Matar vários animais Eu não lembro direito como que eu... Eu não sei se eu matei águia, né? Opa Que barulho, malandro Eu sou o primata O dominador da floresta, malandro Vou matar o... Todos os perigos Vou explorar um pouco Agora que eu já matei meu... Primeiro inimigo Eita 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 porra Eita porra Que isso? Que melhor foi esse? Nossa! Uma cobra ali, mano Vem cobra Toma, malandro Toma na cabeça Que isso, cara? O assassino Nossa, cara Que isso? Tomei mordida, não, né? Nossa! Mamba verde oriental, hein? É isso, cara Cogumelo Isso eu não vou comer não, né, mano? Que... Não sei o que é Não Vou largar aqui Nossa, o pântano Nossa! Que isso? Um sapinho Hehehehehehehehehe Eu tenho medo Eu tenho medo Ai... Não tem nada aqui Não posso pescar Ah, 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 ah Ah, não Ah, não Ah, não Ele não entra na água 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 Seu merda Tigre ali, mano Ele tá olhando pra mim Acho melhor eu ir embora, hein? Calma Calma, trigo Ah, vou intimidar Ele, intimidar, ó Ó Ó Sai, malandro Sai, malandro Sai, malandro Sai, malandro Ele não tá... Ele não tá intimidado, não Tá, tá louco, mano? Deixa eu tirar mais perto Sai, malandro Não tá dando certo Meu intimidamento, hein? Nossa Ele tá vindo Ai, meu Deus Ele foi na água Me ajuda Ah, eu vou enfrentá-lo É, eu ir contra você Nossa Nossa, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O bagulho tá tudo preso Vermelho Nossa, todo envenenado Eu não sei Vem, vem, mano Tchau 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 Tchau